O Fala Macuxi tá de volta, de cara nova e nas alturas. E claro que ia rolar uma aventura de boas-vindas pra nova apresentadora, Estera Arruda. Gente, estamos aqui com o nosso guia maravilhoso. Partiu do Tepequém, uma mistura de sabores da terra. Você conhece a pizza de Damorida? E muita música com o sucesso de Roraima que conquistou o Brasil. Marília Tavares. A nova temporada do Fala Macuxi estreia sábado, aqui na Rede Amazônica. Tchau.